Boa noite, Recife. Boa noite, Fundão. Boa noite, Água Fria. Boa noite, Praça da Barriguda. Estamos dando início à terceira etapa do terceiro circuito Recife de Choro. Terceiro circuito Recife de Choro é uma produção do maestro José de Mateia que conta com o patrocínio do Sistema de Incentivo à Cultura da Cidade do Recife e o apoio do Hospital Santa Joana, Espaço Cultural, Pátio de São Pedro e Associação Cultural e Musical da Barriguda. E a nossa noite começa com o grupo Choro Miúdo. Com vocês, Mundo Choro. 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 Com vocês, Mundo Choro.